Ele se andou e partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza, amor e paixão A lembrança da felicidade, presente na solidão Eu senti uma dor de saudade, partindo o meu coração Como um barco no rio sem vela, dos outros se atrasam Como um pássaro ferido na ponta da aça Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Ele se andou e partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza, amor e paixão A lembrança da felicidade, presente na solidão Eu senti uma dor de saudade, partindo o meu coração Como um barco no rio sem vela, dos outros se atrasam Como um pássaro ferido na ponta da aça Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo Mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo Uh... Sozinha no meu quarto a noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real ruas vazias Em passos lentes desisti Pois em toda a cidade chovia Um coração secado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão, nas luzes da cidade Era um quarto de ansiedade No desejo de te ver Sozinha no meu quarto a noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real ruas vazias Em passos lentes desisti Pois em toda a cidade chovia No coração secado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão, nas luzes da cidade Era um quarto de ansiedade No desejo de te ver Banda estilos Banda estilos Banda estilos Um coração secado pelas mágoas Um coração secado pelas mágoas Um desejo de te ver Um desejo de te ver No coração secado pelas mágoas No coração secado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você No coração secado pelas mágoas No coração secado pelas mágoas No coração secado pelas mágoas Não vou mais amar e nem me entregar A outra paixão Para não sofrer o tanto que sofri Quando perdi você e chorei Dediquei meu mundo, minha vida Mas você brincou Abriu em meu ser uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo que me ama E que quer voltar Não dá mais Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor E eu chorei E eu chorei E chorei por você Por você Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor E eu chorei E eu chorei Eu chorei Chorei por você Por você Aprendi na vida a dominar os impulsos do meu coração Não vou mais amar e nem me entregar a outra paixão Para não sofrer o tanto que eu sofri Quando perdi você e chorei Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor E eu chorei, eu chorei, chorei por você Lágrimas, lágrimas de amor Eu chorei, eu chorei, chorei por você Lágrimas, lágrimas de amor Lágrimas de amor E eu chorei, eu chorei, chorei por você Vem me amar Esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena um caso mais Não controlo quando vou te ver Só penso em te amar Eu não posso o teu jeito esquecer Quando vem me amar O teu jeito não é um qualquer Só me faz muita vida encontrar Eu adoro o teu jeito de ser É de dominar Quando acordo e vejo você em outro lugar Os meus olhos começam Os meus olhos começam tremeiros De tanto chorar Teu carinho me faz ser mulher Que precisa quando quer amar Nessa vida só tem prazer Quando vem me amar Vem me amar Esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena um caso rolar Vem me amar Vem me amar Esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena um caso rolar Vale a pena um caso rolar Vem me amar Não controlo quando vou te ver Só penso em te amar Eu não posso o teu jeito esquecer Quando vem me amar O teu jeito não é um qualquer Só me faz muita vida encontrar Eu adoro o teu jeito de ser Que é de dominar Quando acordo e vejo você em outro lugar Os meus olhos começam a tremer De tanto chorar Meu carinho me faz ser mulher Que precisa quando quer amar Nessa vida só tem prazer Quando vem me amar Vem me amar Esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena um caso rolar Vem me amar Esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena um caso rolar Vem me amar Esse amor que domina o meu Esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena um caso rolar Vem me amar 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 Te vi passando com ela, brincando com os meus sentimentos Tudo bem agora chegou O que eu disse pra mim não importa Eu falei foi da boca pra fora Importante pra mim é seu amor Se me amasse como eu te amo Saudade não era o bastante No peito não tinha essa dor Se me amasse como eu te amo Saudade não era o bastante No peito não tinha essa dor Vem cá menina bonita Me abraça e me chama de amor Estou louco por um carinho Não posso mais ficar sozinho Se não vem me chama que eu vou Não posso mais ligar contigo Dessa vez você me magoou Te vi passando com ela, brincando com os meus sentimentos Tudo bem agora chegou O que eu disse pra mim não importa Eu falei foi da boca pra fora Importante pra mim é seu amor Se me amasse como eu te amo Saudade não era o bastante No peito não tinha essa dor Se me amasse como eu te amo Saudade não era o bastante No peito não tinha essa dor É o forró mando estilos É o forró mando estilos O que eu disse pra mim não é o que eu disse Eu falei foi da boca pra fora Importante pra mim é seu amor Se me amasse como eu te amo Saudade não era o bastante No peito não tinha essa dor Se me amasse como eu te amo Saudade não era o bastante No peito não tinha essa dor Se me amasse como eu te amo Saudade não era o bastante No peito não tinha essa dor Se me amasse como eu te amo Se me amasse como eu te amo Saudade não era o bastante No peito não tinha essa dor Se me amasse como eu te amo Se me amasse como eu te amo Se me amasse como eu te amo Quando a saudade apertar Pode me chamar que eu vou Te pego, te boto no colo Te dou carinho e amor Na festa de vaquejada Seja no frio ou calor Quando precisar de mim Pode me chamar que eu vou Não quero ver você triste Não posso te ver chorar Coração bate no peito Parece que quer me matar Preciso tanto te ver Eu tenho que te falar Me apaixonei por você Me apaixonei por você E meu desejo é te amar Me chama Me chama Me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo E teu amor Me chama Me chama Me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo E teu amor Não quero ver você triste Não posso te ver chorar Coração bate no peito Parece que quer me matar Preciso tanto te ver Eu tenho que te falar Me apaixonei por você E meu desejo é te amar Me chama Me chama Me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo E teu amor Me chama Me chama Me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo E teu amor Oh, quando mais temos Oh, quando mais temos Quando a saudade apertar Pode me chamar que eu vou Te pego, te volto no colo Te dou carinho e amor Na festa de vaquejada Seja no frio ou calor Quando precisar de mim Pode me chamar que eu vou Não quero ver você triste Não posso te ver chorar Coração bate no peito Parece que quer me matar Preciso tanto te ver Eu tenho que te falar Me apaixonei por você E meu desejo é te amar Me chama Me chama Me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo E teu amor Me chama Me chama Me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo E teu amor Me chama Me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo E teu amor Me chama Tem muita gente que não sabe o teu amor O amor é tão difícil de encontrar É uma doiteira carregada de emoção Que enlouquece o coração pra deixar de se amarrar É um crime cometido, confupido É um delírio, não dá para segurar É uma doiteira carregada de emoção Que enlouquece o coração pra deixar de se amarrar Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Tem muita gente que não sabe o teu amor O amor é tão difícil de encontrar É uma doiteira carregada de emoção Que enlouquece o coração pra deixar de se amarrar É um crime cometido, confupido É um delírio, não dá para segurar É uma doiteira carregada de emoção Que enlouquece o coração pra deixar de se amarrar Amor, 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 não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Bamba estilo Tem muita gente que não sabe o teu amor Amor, amor, é tão difícil de encontrar É uma doiteira carregada de emoção Que enlouquece o coração pra deixar de se amarrar É um crime cometido, confupido É um delírio, não dá para segurar É uma doiteira carregada de emoção Que enlouquece o coração pra deixar de se amarrar Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Amor, amor, não é fogo de paixão Alguém já te falou Que sem você não há Felicidade, amor Que só você me dá Não dá pra disfarçar Todo esse amor em mim É só você chegar Pra eu ficar assim Acho melhor calar Você vai decidir De um jeito de olhar Querendo só você Te quero, te amo Te espero no último verão Te quero, te amo Te espero no meu coração Te quero, te amo Te espero no último verão Te quero, te amo Te espero no meu coração Quantas de luz Alguém já te falou Que sem você não há Felicidade, amor, que só você me dá Não dá, amor, que só você me dá Não dá pra disfarçar Te amo, te espero no último verão Te quero, te amo Te espero no último verão Te quero, te amo Te espero no último verão Me abraça, que eu quero sentir o teu calor Me beijar Me beijar E mata o desejo do meu amor Me abraça, que eu quero sentir o teu calor Me beijar Me beijar Me beijar E mata o desejo do meu amor Estando contigo, vou até o céu Percou as estrelas, tu é papo de mel Me embalas, me amas em qualquer lugar Quando doce loucura, eu amo te amar Estando contigo, vou até o céu Percou as estrelas, tu é papo de mel Me embalas, me amas em qualquer lugar Quando doce loucura, eu amo te amar Você é mais que uma loucura De paixão pra mim É uma história de amor que nunca terá fim Você é mais que uma loucura De paixão pra mim É uma história de amor que nunca terá fim Quando há estilo Me abraça, que eu quero sentir o teu calor Me beijar Me beijar E mata o desejo do meu amor Estando contigo, vou até o céu Percou as estrelas, tu é papo de mel Me embalas, me amas em qualquer lugar Quando doce loucura, eu amo te amar Você é mais que uma loucura É uma loucura de paixão pra mim É uma história de amor que nunca terá fim Você é mais que uma loucura É uma loucura de paixão pra mim É uma história de amor que nunca terá fim Com esse amor de fantasia Me bate coração Que eu preciso despertar Esse amor todo dia me lesa E me deixa à toa É um deserto, tem você Que vem perto e eu não poder te tocar Bate coração Com esse amor de fantasia Me bate coração Que eu preciso despertar Esse amor todo dia me lesa E me deixa à toa É um deserto, tem você Que vem perto e eu não poder te tocar Na emoção De ter você aqui comigo Cara a cara Te vejo até como deserto e eu sara E a sua imagem me parece de ilusão Na emoção De ter você aqui comigo Cara a cara Te vejo até como deserto e eu sara E a sua imagem me parece de ilusão E a sua imagem me parece de ilusão E a sua imagem me parece de ilusão Me bate coração É um deserto, tem você Que vem perto e eu não poder te tocar Me bate coração Com esse amor de fantasia Me bate coração Que eu preciso despertar Esse amor todo dia me lesa e me deixa à toa É um deserto ter você aqui bem perto e eu não poder te tocar Na emoção, ter você aqui comigo cara a cara Te vejo até como um deserto e eu saara E a sua imagem me parece de ilusão Na emoção, ter você aqui comigo cara a cara Te vejo até como um deserto e eu saara E a sua imagem me parece de ilusão Na emoção, ter você aqui comigo cara a cara Te vejo até como um deserto e eu saara E a sua imagem me parece de ilusão Na emoção, ter você aqui comigo cara a cara Te vejo até como um deserto e eu saara E a sua imagem me parece de ilusão Na emoção, ter você aqui comigo cara a cara Volta pra mim Me diz sem maldade Que não vai me fazer chorar Nem vai me fazer sofrer Mostra pra mim Que é realidade Que teu amor é todo meu Meu coração sempre foi seu Liga pra mim Diz que sente saudade E minha felicidade Não existe sem você Liga pra mim Você sabe que esse nosso amor Sempre foi feito de lua e flor E nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Liga pra mim Diz que sente saudade E minha felicidade Não existe sem você Não existe sem você Liga pra mim Você sabe que esse nosso amor Sempre foi feito de lua e flor E nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Banda e estilos Banda e estilos Banda e estilos Mas não vai ter fim Que não vai me fazer sofrer Mostra pra mim E terminar Mostra pra mim Sempre foi feito de lua e flor E nunca vai ter fim, nunca vai ter fim Liga pra mim, diz que sente saudade E minha felicidade não existe sem você Liga pra mim, você sabe que esse nosso amor Sempre foi feito de lua e flor E nunca vai ter fim, nunca vai ter fim Liga pra mim Te entreguei meu sonho, toda minha vida Pensando que você iria me amar Não passou de um sonho, de uma fantasia Eu hoje te chamo e você não está O que você sentia era paixão E veio como chuva de verão No começo foi tão forte, mas depois passou Fui eu que insisti nessa ilusão Logo te entreguei meu coração Depois você partiu sozinha, me deixou O que você sentia era paixão E veio como chuva de verão No começo foi tão forte, mas depois passou Fui eu que insisti nessa ilusão Logo te entreguei meu coração Depois você partiu sozinha, me deixou Te entreguei meu sonho, toda minha vida Pensando que você iria me amar Não passou de uma fantasia Não passou de um sonho, de uma fantasia Eu hoje te chamo e você não está O que você sentia era paixão E veio como chuva de verão No começo foi tão forte, mas depois passou Fui eu que insisti nessa ilusão Logo te entreguei meu coração Depois você partiu sozinha, me deixou O que você sentia era paixão E veio como chuva de verão No começo foi tão forte, mas depois passou Fui eu que insisti nessa ilusão Logo te entreguei meu coração Depois você partiu sozinha, me deixou O que você sentia era paixão E veio como chuva de verão No começo foi tão forte, mas depois passou Fui eu que insisti nessa ilusão Logo te entreguei meu coração Depois você partiu sozinha, me deixou Com medo de ficar sozinha Fiz em todos os espinhos Acertei todos os caprichos Porque eu tinha medo de perder você Agora já estou cansada Eu quero amar e ser amada Não importa o teu sentimento Pois nesse momento você me perdeu Cai fora do meu coração Fora nem que a solidão Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Cai fora do meu coração Fora nem que a solidão Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Com medo de ficar sozinha Com medo de ficar sozinha Fiz em todos os espinhos Acertei todos os caprichos Porque eu tinha medo de perder você Agora já estou cansada Eu quero amar e ser amada Não importa o teu sentimento Pois nesse momento você me perdeu Cai fora do meu coração Fora nem que a solidão Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Cai fora do meu coração Fora nem que a solidão Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Banda estilos Com medo de ficar sozinha Fiz em todos os espinhos Aceitei todos os caprichos Porque eu tinha medo de perder você Agora já estou cansada Eu quero amar e ser amada Não importa o teu sentimento Pois nesse momento você me perdeu Cai fora do meu coração Fora nem que a solidão Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Cai fora do meu coração Fora nem que a solidão Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Com medo de ficar sozinha Fiz em todos os espinhos Aceitei todos os caprichos Porque eu tinha medo de perder você Agora já estou cansada Eu quero amar e ser amada Não importa o meu coração Não importa o teu sentimento Pois nesse momento você me perdeu Cai fora do meu coração Fora nem que a solidão Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Cai fora do meu coração Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Cai fora do meu coração Fora nem que a solidão Fique de uma vez pra sempre Em minha vida Quero matar minha sede Curtir esse verde Tocar esse chão Quero armar minha rede E que você se deite E toque meu coração E juntos sonhar Um sonho de verão Deixando essa paixão Se realizar E juntos sonhar Um sonho de verão Deixando essa paixão Se realizar E juntos sonhar Quero você o tempo inteiro Com seu jeito parceiro Quando me fala de amor Quero Quando me fala de amor Quero Cerveja-flor nos campos Por força de um encanto Você é minha flor E juntos sonhar Um sonho de verão Deixando essa paixão Se realizar E juntos sonhar Um sonho de verão Deixando essa paixão Se realizar E juntos sonhar Bom destino Quero matar minha sede Curtir esse verde Tocar esse chão Quero armar minha sede Quero armar minha sede Quero armar minha rede E que você se deite Um sonho de verão Deixando essa paixão Se realizar E juntos sonhar Quero você o tempo inteiro Com seu jeito parceiro Quando me fala de amor Quero você beija-flor nos campos Por força de um encanto Por força de um encanto Você é minha flor E juntos sonhar Um sonho de verão Deixando essa paixão Se realizar E juntos sonhar Um sonho de verão Deixando essa paixão Se realizar E juntos sonhar Um sonho de verão Não precisa falar nada, tento te entender Os teus sentimentos, só você que pode ter Eu vou esperar, porque quem ama espera Quem ama perdoa, porque ama Sei que não tem culpa, a razão pede desculpa Só não quero que venha se arrepender Sei que não tem culpa, a razão pede desculpa Só não quero que venha se arrepender Vou te colocar entre as estrelas do infinito Para eu olhar e ver o céu bem mais bonito Então você será a minha estrela esperança Sempre que brilhar eu sei que tenho alguma chance E enquanto lembrar que alguém te amou demais, fui eu Eu estou olhando o céu, esperando um brilho teu E enquanto lembrar que alguém te amou demais, fui eu Eu estou olhando o céu, esperando um brilho teu Não precisa falar nada, tento te entender Os teus sentimentos, só você que pode ter Eu vou esperar, porque quem ama espera Quem ama perdoa, porque ama Sei que não tem culpa, a razão pede desculpa Só não quero que venha se arrepender Sei que não tem culpa, a razão pede desculpa Só não quero que venha se arrepender Vou te colocar entre as estrelas do infinito Para eu olhar e ver o céu bem mais bonito Então você será a minha estrela esperança Sempre que brilhar eu sei que tenho alguma chance E enquanto lembrar que alguém te amou demais, fui eu Eu estou olhando o céu, esperando um brilho teu Enquanto lembrar que alguém te amou demais, fui eu Eu estou olhando o céu, esperando um brilho teu Enquanto lembrar que alguém te amou demais, fui eu Eu estou olhando o céu, esperando um brilho teu Também me diga quando vai voltar Pois a saudade está doendo em mim Eu só lhe peço que venha ligeiro, faça qualquer coisa Não me deixe assim, queria tanto estar contigo agora Te abraçar, te dar muito carinho Depois de um beijo fica bem juntinho Te fazer teguinho, te amor, te enlouquecer Eu fico aqui sonhando, meu amor guardando Pra te entregar O tempo todo te amando, não sei até quando Vou te esperar Eu fico aqui sonhando, meu amor guardando Pra te entregar O tempo todo te amando, não sei até quando Vou te esperar Eu fico aqui sonhando, meu amor guardando Estou sentindo tanto a sua falta Eu fico aqui sonhando, meu amor guardando Eu fico aqui sonhando, meu amor guardando Quando vou te esperar Não me deixa assim Queria tanto estar contigo agora Te abraçar, te dar muito carinho Depois de um beijo fica bem juntinho Te fazer dedinho E amor te enlouquecer Eu fico aqui sonhando Meu amor guardando pra te entregar O tempo todo te amando Não sei até quando vou te esperar Eu fico aqui sonhando Meu amor guardando pra te entregar O tempo todo te amando Não sei até quando vou te esperar Estou sentindo tanto a sua falta O tempo todo pensando em você Uma saudade apertando meu peito Coração com medo de perder você Eu fico aqui sonhando Meu amor guardando pra te entregar O tempo todo te amando Não sei até quando vou te esperar Eu fico aqui sonhando Meu amor guardando pra te entregar O tempo todo te amando Não sei até quando vou te esperar Eu fico aqui sonhando Meu amor guardando pra te entregar O tempo todo te amando Não sei até quando vou te esperar Eu já tentei te esquecer Não sei tirar Você da cabeça sei que não dá Eu tento não consigo sempre estar comigo Em qualquer lugar Te vejo em cada pessoa que passa na rua Sempre confundo com a imagem rua Me perdo no espaço Procuro não acho Você não está Eu sei que vai ser difícil É tarde demais É quase impossível voltar atrás Vem trazer de volta pro meu coração Eu me pergunto por que Sempre insisto Querendo você Nunca desisto Meu caso virou mais uma obsessão Deixa eu mostrar que sem você Vivo apenas por viver Que é grande esse amor Eu quero poder te mostrar Não sou ninguém sem te amar Vem viver comigo amor Deixa eu mostrar que sem você Vivo apenas por viver Que é grande esse amor Eu quero poder te mostrar Não sou ninguém sem te amar Vem viver comigo amor Banda destino Banda destino Eu sei que vai ser difícil É tarde demais É quase impossível voltar atrás E trazer de volta pro meu coração Eu me pergunto por que Sempre insisto Querendo você Querendo você Nunca desisto Meu caso virou mais uma obsessão Deixa eu mostrar que sem você Vivo apenas por viver Que é grande esse amor Eu quero poder te mostrar Eu quero poder te mostrar Não sou ninguém sem te amar Vem viver comigo amor Deixa eu mostrar que sem você Vivo apenas por viver Que é grande esse amor Eu quero poder te mostrar Eu quero poder te mostrar Eu sou ninguém sem te amar Vem viver comigo amor Vem viver comigo amor Deixa eu mostrar que sem você Vivo apenas por viver Que é grande esse amor Tudo eu já fiz por te amar Mas não pude evitar O ciúme foi demais em mim Mesmo sentindo tanto amor Foi tão grande a minha dor De te ver me humilhar assim Tudo eu já fiz por te querer E minha vida era você Você e eu Eu e você pra mim Mas o que era tanto amor Você transformou em dor E não sabe o quanto foi ruim Agora o meu amor não quero mais te dar Agora o novo amor eu quero encontrar Sofri por te querer Agora quero amar Agora o meu amor não quero mais te dar Agora o novo amor eu quero encontrar Sofri por te querer Agora quero amar Quero amar Quem me faça feliz A quem eu posso me entregar Quando há estilos Tudo eu já fiz por te amar Não pude evitar O ciúme foi demais em mim Mesmo sentindo tanto amor Foi tão grande a minha dor De te ver me humilhar assim Tudo eu já fiz por te querer E minha vida era você Você e eu Eu e você pra mim Mas o que era tanto amor Você transformou em dor E não sabe o quanto foi ruim Agora o meu amor não quero mais te dar Agora o novo amor eu quero encontrar Sofri por te querer Sofri por te querer A quem eu possa me entregar Agora o meu amor não quero mais te dar Agora o novo amor eu quero encontrar Sofri por te querer Agora quero amar Quero amar Quero amar A quem me faça feliz A quem eu possa me entregar Agora o meu amor não quero mais te dar Agora o novo amor eu quero encontrar Sofri por te querer Agora o meu amor não quero mais te dar São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança quadrilha na poeira Isso é que é São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração São João São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração São João Meu São João Toda alegria no meu coração Vou pedir ao meu São João Pra subir com você um balão Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração São João, toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração São João, meu São João Toda alegria no meu coração Lê, 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 lê São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança com a lelha na poeira Isso é que é São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração São João São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João, toda alegria no meu coração Vou pedir ao meu São João Pra subir com você num balão Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia É no chiado do chinelo que eu vou dançar porró Vou procurar um xodó pra comigo xodózar É no chiado do chinelo que eu vou dançar porró Vou procurar um xodó pra comigo xodózar É no chiado do chinelo que eu vou dançar porró Vou dançar porró no salão bem escurinho até o dia clarear Safona chega no colo do safoneiro O safão e o pandeiro acaba de cobertar Tem muita gente balançando no terreiro Bota gai no candeeiro, com forró não se acabar Tem muita gente balançando meu terreiro Bota gai no candeeiro, com forró não se acabar Ai, ui, forró não se acabar Ai, ui, o cavaleiro quer dançar Ai, ui, o gosto desse bolo, bolo Não quero ver ninguém morre, quero me cava suar Ai, ui, o forró não se acabar Ai, ui, o cavaleiro quer dançar Ai, ui, o gosto desse bolo, bolo Não quero ver ninguém morre, quero ver forró pro ar Uh, ai, Bambi Chilos É no chiado do chinelo que eu vou dançar forró Vou curar um xodó pra comigo xodosar É no chiado do chinelo vou dançar agarradinho No salão meio escurinho até o dia clarear É no chiado do chinelo que eu vou dançar forró Vou curar um xodó pra comigo xodosar É no chiado do chinelo vou dançar agarradinho No salão meio escurinho até o dia clarear É no chiado do chinelo que eu vou dançar forró, vou curar um xodó pra comigo e só do azar É no chiado do chinelo que eu vou dançar forró, vou curar um xodó pra comigo e só do azar É no chiado do chinelo que eu vou dançar agarradinho no salão, bem escurinho até o dia clarear Se for no xodó, eu no colo do safoneiro, os abumbi e o pandeiro acabam de completar Tem muita gente balançando no terreiro, bota gás no candeeiro, pro forró não se acabar Ai, ui, pro forró não se acabar, ai, ui, o cavaleiro quer dançar, ai, ui Gosto desse bolo, bolo, não quero ver ninguém mora, não quero ver cabaçoar, ai, ui, pro forró não se acabar, ai, ui, o cavaleiro quer dançar, ai, ui Gosto desse bolo, bolo, não quero ver ninguém mora, não quero ver cabaçoar, ai, ui, pro forró não se acabar, 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 ai, ui, Eu sinto falta de você, meu coração é quem diz E abraçar o seu corpo é tudo que eu sempre quis Eu tenho amor pra valer e quero te fazer feliz Venha correndo pra mim, meu amor não faz assim Te quero todinha pra mim Eu tenho amor pra valer e quero te fazer feliz Venha correndo pra mim, meu amor não faz assim Te quero todinha pra mim Te levo em qualquer lugar pra gente se amar Mexe com minha cabeça, me faz delirar Nosso amor é tão bonito que nem o tempo vai apagar Meu bem, por favor, não esqueça, quero mais é te amar Te levo em qualquer lugar pra gente se amar Mexe com minha cabeça, me faz delirar Nosso amor é tão bonito que nem o tempo vai apagar Meu bem, por favor, não esqueça, quero mais é te amar Eu sinto falta de você, meu coração é quem diz E abraçar o seu corpo é tudo que eu sempre quis Eu tenho amor pra valer e quero te fazer feliz Venha correndo pra mim, meu amor não faz assim Te quero todinha pra mim Eu tenho amor pra valer e quero te fazer feliz Venha correndo pra mim, meu amor não faz assim Te quero todinha pra mim Te levo em qualquer lugar pra gente se amar Mexe com minha cabeça, me faz delirar Nosso amor é tão bonito que nem o tempo vai apagar Meu bem, por favor, não esqueça, quero mais é te amar Te levo em qualquer lugar pra gente se amar Mexe com minha cabeça, me faz delirar Nosso amor é tão bonito que nem o tempo vai apagar Meu bem, por favor, não esqueça, quero mais é te amar Eu sinto falta de você, meu coração é quem diz E abraçar o seu corpo é tudo que eu sempre quis Eu tenho amor pra valer e quero te fazer feliz Venha correndo pra mim, meu amor não faz assim Eu tenho amor pra valer e quero te fazer feliz Venha correndo pra mim, meu amor não faz assim Te quero todinha pra mim Quando chego no forro Fui dançando agarradinho, boladinho, boladinho, ficou bem melhor O forrozinho é bom, a gente dança boladinho, sem comer batom Dançando bem agarradinho, no chame do sol Chega a levantar poeira O forrozinho é bom, a gente pega a morena, dá um beijo só E assim vai a noite inteira O forrozinho é bom, a gente dança boladinho, sem comer batom Dançando bem agarradinho, no chame do sol Chega a levantar poeira O forrozinho é bom, o forrozinho é macio e não sai do dor A gente pega a morena, dá um beijo só E assim vai a noite inteira Banda, pão de estilos Quando chego no forro Fui dançando agarradinho, bonitinho, ficou bem melhor Quando cheguei no forro Fui dançando agarradinho, boladinho, ficou bem melhor O forrozinho é bom, a gente dança boladinho, sem comer batom Dançando bem agarradinho, no chame do sol Chega a levantar poeira O forrozinho é bom, o chifão é macio e não sai do dor A gente pega a morena, dá um beijo só E assim vai a noite inteira O forrozinho é bom, a gente dança boladinho, sem comer batom Dançando bem agarradinho, no chame do sol Chega a levantar poeira O forrozinho é bom, o chifão é macio e não sai do dor A gente pega a moda e não dá um beijo só E a cimbala a judeira Ainda lembro do meu tempo de criança Vi o vaqueiro correndo atrás do gado Hoje recordo aquele tempo passado De muita festa, cantoria e vaquejada Aquele tempo era muito diferente O vaqueiro tocava a vida de gado Hoje em dia já está tudo mudado Só o vaqueiro se lembra do passado Vi o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Vi o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Pobres vaqueiros lembram da vida de gado Só aqueles que corriam no carrasco Pobres daquele que não ia preparado Pra enfrentar a macambira e o trovo grado Algum deles vicia-se boçurrado Com a perder o chapéu e a coragem Passava o tempo que estava assombrado Trazia ele pra junto da boiada Vi o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Vi o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Ainda lembro do meu tempo de criança Vi o vaqueiro correndo atrás do gado Hoje recordo aquele tempo passado E muita festa, cantoria e vaquejada Naquele tempo era muito diferente O vaqueiro tocava a vida de gado Hoje em dia já está tudo mudado Só o vaqueiro se lembra do passado Vi o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Vi o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Poucos vaqueiros eram da vida de gado Só aqueles que corriam no carrasco Pobre daquele que não ia preparado Pra enfrentar a camisa, cantoria e vaquejada Algum deles vestia-se boçurrado Com a perder o chapéu e a coragem Passava o tempo que estava assombrado Trazia ele pra junto da boiada Vi o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Vi o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Vi o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Vi o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Vi o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Vi o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Vi o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Vi o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Vi o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Vi o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada Vi o vaqueiro montado em cavalo E muita festa, cantoria e vaquejada No percurso da minha vida tive a alegria de te encontrar Fiz no meu dia uma canção, minha alegria era um refrão Você é meu único amor e foi assim, tão maravilhoso Você fez meu dia bem mais gostoso E foi assim, tão maravilhoso Você fez meu dia bem mais gostoso Vou lembrar de ti, dos momentos lindos De onde estivemos e amamos juntos Vou lembrar de ti, de tudo que falava Pra quando voltar eu repetir E te amar de novo, te amar outra vez Vou ficar contigo de uma vez E te amar de novo, te amar outra vez Vou ficar contigo de uma vez No percurso da minha vida tive a alegria de te encontrar Fiz no meu dia uma canção, minha alegria era um refrão Você é meu único amor e foi assim, tão maravilhoso Você fez meu dia bem mais gostoso E foi assim, tão maravilhoso Você fez meu dia bem mais gostoso Vou lembrar de ti, dos momentos lindos De onde estivemos e amamos juntos Vou lembrar de ti, de tudo que falava Pra quando voltar eu repetir E te amar de novo, te amar outra vez Vou ficar contigo de uma vez E te amar de novo, te amar outra vez Vou ficar contigo de uma vez E te amar de novo, te amar outra vez Vou ficar contigo de uma vez E te amar de novo, te amar outra vez Vou ficar contigo de uma vez E te amar de novo, te amar outra vez Vou ficar contigo de uma vez E te amar de novo, te amar outra vez Vou ficar contigo de uma vez Quando me vi nos teus olhos Te senti no coração Foi o amor que chegou cedo em mim Como chuva de verão Quando beijei sua boca Quase morri de paixão Foi o amor que eu sempre quis pra mim Dentro do meu coração Quando me vi nos teus olhos Te senti no coração Foi o amor que chegou cedo em mim Como chuva de verão Quando beijei sua boca Quase morri de paixão Foi o amor que eu sempre quis pra mim Dentro do meu coração Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim sentir prazer Já que você sente amor por mim E eu sinto por você Vem pra mim Vem pra mim sentir prazer Já que você sente amor por mim E eu sinto por você A vestir A vestir Quando me vi nos teus olhos Te senti no coração Te senti no coração Foi o amor que chegou cedo em mim Vem pra mim Como chuva de verão Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim sentir prazer Já que você sente amor por mim E eu sinto por você Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim sentir prazer Já que você sente amor por mim E eu sinto por você Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim sentir prazer Já que você sente amor por mim Sinto que você já não me quer E que já está procurando outra mulher Sinto que não vou viver assim Sem você perto de mim Sinto que você já não me quer E que já está procurando outra mulher Sinto que não vou viver assim Sem você perto de mim Não pense assim, sou todo seu Meu coração está no seu O nosso amor não vai ter fim Nasci pra você e você pra mim Não pense assim, sou todo seu Meu coração está no seu O nosso amor não vai ter fim Nasci pra você e você pra mim Sinto que você já não me quer E que já está procurando outra mulher Sinto que não vou viver assim Sem você perto de mim Sinto que você já não me quer E que já está procurando outra mulher Sinto que não vou viver assim Sem você perto de mim Não pense assim, sou todo seu Meu coração está no seu O nosso amor não vai ter fim Nasci pra você e você pra mim Não pense assim, sou todo seu Meu coração está no seu O nosso amor não vai ter fim Nasci pra você e você pra mim Manda Chilos Sinto que você já não me quer E que já está procurando outra mulher Sinto que não vou viver assim Sem você perto de mim Sinto que você já não me quer E que já está procurando outra mulher Sinto que você já não me quer Sinto que não vou viver assim Sem você perto de mim Não pense assim, sou todo seu Meu coração está no seu O nosso amor não vai ter fim, nasci pra você e você pra mim Não pense assim, sou todo seu, meu coração está no seu O nosso amor não vai ter fim, nasci pra você e você pra mim Não pense assim, sou todo seu, meu coração está no seu O nosso amor não vai ter fim, nasci pra você e você pra mim Não pense assim, sou todo seu, meu coração está no seu O nosso amor não vai ser fim Quando você chega em casa finge que não me vê Se deita na cama tentando esconder Que esteve com outra em qualquer lugar Eu como não sou boba, fico calada Apago a luz, não falo nada Pra ver se você consegue dormir Deixo você descansar até de manhã Preparo o café sem reclamação Sem transparecer que estou com raiva Tudo isso é de mim mesma, não sou valentona Sou ciumenta, mas tenho vergonha Não gosto de brigas, nem sou de brigas Olha, vou dar um tempo pra você aprender Meus sentimentos, tentar entender É um absurdo o que você faz Se você não me quiser, é só me dizer Não fique com pena, vou entender Meu amor é puro, mas o seu não é Vá viver sua vida, que eu vivo a minha Não pense você, que eu vivo sozinha Você indo embora, eu vou procurar Minha felicidade não foi com você Quem sabe com outro eu possa viver O resto da vida Sem me humilhar Vá viver sua vida, que eu vivo a minha Vá viver sua vida, que eu vivo a minha Minha felicidade não foi com você Minha felicidade não foi com você Quem sabe com outro eu possa viver O resto da vida sem me humilhar Oh, 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 oh Nessa vida de andar pelas estradas Dia e noite por aí batendo marcha O gigante de pernas e borracha Que eu conduzo é a minha profissão A saudade aperta o coração Quando lembro da minha doce amada Que ansiosa com a minha chegada Passo o tempo todo olhando na janela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada me leva em conto dela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada me leva em conto dela Às vezes fica aborrecido quando guarda Usando a fada pra mostrar autoridade Esquece a honra e a sua integridade Vendendo a todo motorista algum dinheiro São essas coisas que aborrecem o caminhoneiro Às vezes tenho vontade de fazer guerra Mas vou em frente, subo o serra e desço o serra E com saudade do Caymmi na banguela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada me leva em conto dela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada me leva em conto dela Nessa vida de andar pelas estradas Dia e noite por aí batendo marcha Um gigante de pernas de borracha Que eu conduzo é a minha profissão A saudade aperta o coração Quando lembro da minha dança amada Que é ansiosa com a minha chegada Passa o tempo todo olhando na janela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada me leva em conto dela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada me leva em conto dela Às vezes fica aborrecido quando guarda Usando a fada pra mostrar autoridade Esquece a honra e a sua integridade Pedindo a todo motorista algum dinheiro São essas coisas que aborreçam o caminhão Às vezes tenho vontade de fazer guerra Mas vou de frente, subo Serra e desço Serra Ficou saudade do Caymmi na banguela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada me leva em conto dela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada me leva em conto dela Pra quem ama a distância não é nada Porque a estrada me leva em conto dela Enfrento o mar em um bar pra vela Lembro a rosa que deixei na janela Que é pra você não esquecer de mim Enfrento o mar em um bar pra vela Lembro a rosa que deixei na janela Que é pra você não esquecer de mim O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar Estrela que brilha na beira do mar O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar Estrela que brilha na beira do mar A noite cai e a lua vem com ela O vento sopra a minha vela Faz onda nas águas como faz em seus cabelos A noite cai e a lua vem com ela O vento sopra a minha vela Faz onda nas águas como faz em seus cabelos O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar Estrela que brilha na beira do mar O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar Estrela que brilha na beira do mar Enfrenta o mar Em um bar pra bela Lembra a rosa que deixei na janela Que é pra você não esquecer de mim Enfrenta o mar Em um bar pra bela Lembra a rosa que deixei na janela Que é pra você não esquecer de mim O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar Estrela que brilha na beira do mar O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar Estrela que brilha na beira do mar A noite cai e a lua vem com ela O vento sopra minha vela Faz onda nas águas como fazem seus cabelos A noite cai e a lua vem com ela O vento sopra minha vela Faz onda nas águas como fazem seus cabelos O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar Estrela que brilha na beira do mar O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar Estrela que brilha na beira do mar O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar Estrela que brilha na beira do mar O vento que sopra vai me fazer voltar Sou barco perdido e você é me guiar Vou abrir minha janela Pra você entrar por ela Quando noite aquela lua Com certeza ser só tua E entregar meu coração E fazer amor escondido Com gosto de pecado Deixa tudo para o lado Não querer saber de nada E pensar só em nós dois A flor do meu desejo desperta Com teu beijo me deixa alucinada Louca de paixão Enrosco em teu corpo pra sentir teu cheiro Me leva em teus braços pra teu coração A flor do meu desejo desperta Com teu beijo me deixa alucinada Louca de paixão Enrosco em teu corpo pra sentir teu cheiro Me leva em teus braços pra teu coração Vou abrir minha janela Pra você entrar por ela Quando noite aquela lua Com certeza ser só tua E entregar meu coração E fazer amor escondido Com gosto de pecado Deixa tudo para o lado Não querer saber de nada E pensar só em nós dois Panestinos Panestinos A flor do meu desejo desperta Com teu beijo me deixa alucinada Louca de paixão Enrosco em teu corpo pra sentir teu cheiro Me leva em teus braços pra teu coração Me leva em teus braços pra teu coração A flor do meu desejo desperta com teu beijo Quando noite aquela lua Quando noite aquela lua Com certeza ser só tua Me leva em teus braços pra sentir teu coração A flor do meu desejo desperta com teu beijo A flor do meu desejo desperta com teu beijo Me deixa alucinada Louca de paixão Enrosco em teu corpo pra sentir teu cheiro A flor do meu desejo desperta com teu beijo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL